está muito bonita barriga cheia viu carrapato uma falada que tinha ele não tem só que o ferro largou todinho para a gente ter um cuidado certo cuidado se não vem aí uma varejeira põe em cima e eu falei que não trouxe uma corda para o mato a bicheira mas eu vou buscar buscar enquanto esteve dá tempo para eu pegar ele e o outro gato está aí tudo na boa o ferro largou inteiro mesmo eu vi que estava muito engiado de mim eu vou caso eu buscar atenção você aí que me acompanha através do canal Edilson Rodrigues hoje eu tenho a tarefa aí para mim é um pouco até difícil de fazer porque o garrote lá do seu Antônio Pinto que eu sou de conta dele lá ele assim o ferro que o ferreiro foi há pouco tempo e aí com essa chuva que deu de quarta-feira para cá aí largou né que foi queimado com ferro quente aí largou e está correndo risco as moscas e criassem uma bicheira né ferir lá o ferimento aí eu ontem eu fui dei uma carreira nele lá coloquei ele no curral mas no curral era ruim o bicho escapou não consegui pegar ele aí hoje eu vou estou aqui neste capim como vocês estão vendo aí vou tirar o molho de capim e levar lá ver se eu atraio algum gado que esteja lá com ele e assim se ele se aproximar eu tentar laçar ele ou de repente eu pegar ele que ele não é muito forte ele é assim pequeno antes eu saltar no pescoço dele dá para eu segurar né aí também eu vou ontem eu fui logo não levei uma corda quando eu vi ele lá estava até fácil quando eu voltei ele já estava um pouco mais bravo né mas eu vou agora agora é mais ou menos uma e meia da tarde o tempo está se nublando aí para o lado do nascente pode chover mais tarde eu vou aproveitar o espaço e vou agora agora estou cortando aqui um molho de capim o capimzão aí já está da minha altura vocês estão vendo aí o capimzão cresce rápido demais aqui está olha o capimzão vai contar bonito aí então estou cortando um capimzinho para eu chegar lá naquela capoeira com certeza está naquela capoeira que eles gostam de ir lá por causa da mutuca eles não ficam muito dentro do mato só saem para o mato só mais tarde ali umas 4 horas 5 horas da tarde que eles ganham o mato então vou levar um molho de capimzão aqui e tentar atrair ele mais para perto e tentar pegar ele não sei se eu vou conseguir eu vou tentar pior que eu vou sozinho né mas se eu conseguir pegar ele eu sozinho mesmo domino ele e bota um mata bicheiro meio que não tenha nada mais é vida da mosca pôr em cima valeu é isso aí pessoal eu estou aqui no centro da cabaceira mas aí o garrote que eu estou procurando não encontrei parece com aquele portadozinho ali mas não é ele essa novilha que está vindo aí essa aí é minha amiga dele ela saiu daquela capoeira lá e ela está aqui junto com a chegada ele quer dizer que ele pode estar por aqui também lá naquela primeira capoeira onde ele estava onde eu vi ele ontem ele não está quer dizer só se tiver dentro do mato né por aqui mesmo assim dentro da capoeira não está então os carros de outro estão por aqui eu estou trazendo aqui o capim né o capim na garrota comer e tentar laçar ele porque o bicho é minha risco ele é pequeno ele é do tamanho daquele bordadinho ali o bordado é um macho também se eu chegar a pegar no pescoço dele eu seguro mas ontem eu não consegui não eu peguei no rabo mas não consegui segurar não eu estou de olho aqui de repente ele está por aqui vou dar uma volta mais por ali assim ver se ele está por aí ou não já deu a meia volta aí não viu não viu o garrote não deve estar na primeira capoeira deve estar dentro do mato tem chegado aí pastando e a nuvilha que é amiga dele está aí que é aquela depois daquele bordadinho lá olha lá deve estar depois desse bordado ali a nuvilha que é amiga dele deve estar aí e ele não está lá na capoeira está a vaca lá com garrote e ele não está acho que ele deve estar por dentro dos matos lá talvez quando eu voltar lá ele já esteja por lá mas eu vou seguindo aqui na hora que eu achar ele o capim está aqui na capa da moto olha o capim aí fiz um fecho de capim aqui trouxe aí o capim aí na hora que eu achar ele eu jogo para o gado aí enquanto o gado se embeleza comendo e tentar pegar ele onde eu sofri não consegui pegar ele não acompanhe no vídeo aí aí pessoal como eu não achei o garrote hoje o capim que eu trouxe eu estou botando para o gado comer aí o gado aí está solto na catinha eu estou botando os capim jogando os capim no meio do mato mesmo para ele ficar comendo aí o meu objetivo era tentar achar o garrote e assim se ele estivesse aqui no meio ficava mais fácil para eu pegar ele mas como não não achei o gado mas eu estou vendo aqui que tem o garrote com o olho um pouco machucado deixa amarelinho aqui olha parece o ferro do troféu aqui os ferros dele aqui olha olha aí o ferro dele o garrote está com o olho um pouco machucado ele está com o olho meio fechado não sei o que aconteceu com o olho dele era bom que o dono o dono ia se dar uma olhadinha um remédio ele já pode ter sido alguma pancada no olho dele não está abrindo o olho direito não fraqueiro quem tem esse garrote aqui fraqueiro olha está com o olho bem feio parece que está machucado eu estou aqui campeã no gado vim aí a busca do garrote mas encontrei com o vaqueirozão vaqueirozão zelouro ele parece que anda campeã no gado também aí vai um gado aí na frente e aqui é assim no meio da catiga às vezes a gente encontra um vaqueiro que aqui é o lugar do gado sempre onde tem gado tem vaqueiro o zelouro vai ali na frente como quem está campeando um gado também eu não ando no cavalo mas eu deixo a moto ali e campeio o gado aí está aqui o zelouro zelouro espera aí um pouquinho para nós conversar olha aí mostrando a nuviazão essa está gorda essa daí é uma das tuas não é louro pois é está aí o zelouro zelouro sempre dá um campo aqui no gado de vez em quando eu venho aqui é né 4 em 4 dias esse aí é o vaqueiro zelouro lá de São Bernardo ele sempre está aqui dando um campo no gado aí também porque o cara tem que dar um campo calma olha aí o homem é duro rapaz o homem é duro viu o homem é quente valeu zelouro valeu até logo olha aí viu o cavalo corre no mar até que o manquinho vai no meio da estrada o homem é quente olha os cachorros do homem aí vai pegar um boi pega no segundo viu é isso aí galera e aqui o garrote que eu andava a busca dele não encontrei não botei o capim lá para o gado comer agora eu estou indo para casa aí quem gostou do vídeo dá uma curtidazinha até o próximo vídeo se Deus quiser ali tem um gado que está saindo para o mato essa hora agora é umas 4 horas da tarde o gado já estão descendo para o mato eles ficam na capoeira mas logo logo em seguida saiu para aquele lado ali onde o raquete Zé Lourou ia e para esse lado aqui aí saiu outro tipo de gado aqui amanhã eu estou no mato novo procurando o garrote isso aí e aí e aí Tchau.